Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns cartões indicados para aqueles que estão em busca do primeiro cartão de crédito, pois na maioria das vezes, aqueles que procuram pelo primeiro cartão têm pouca informação financeira e isso pode prejudicar a aprovação do cartão. Nesse vídeo, vou mostrar algumas dicas para pedir o primeiro cartão, mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, por se tratar de um empréstimo sem garantia, as instituições fazem uma análise antes de liberar o limite para o primeiro cartão de crédito. Atualmente, o Brasil conta com diversas opções de cartão que podem facilitar o seu acesso às compras. Entretanto, nem todas as pessoas têm acesso a este produto, pois os bancos estão cada vez mais exigentes e a pontuação score é fundamental. Sendo assim, seu interessado não tiver um bom score dificilmente consegue a aprovação. Sendo assim, por se tratar de um tipo de empréstimo sem garantia, as instituições fazem uma análise das suas finanças antes de liberar o limite para o uso. Entretanto, existem algumas dicas que podem te ajudar a pedir o seu primeiro cartão de crédito em qualquer instituição. A primeira dica é, contate a instituição na qual você tem conta. Se você está em busca do seu primeiro cartão de crédito, o melhor meio é procurar a instituição na qual você já possui conta bancária. Eles têm o registro de suas movimentações financeiras e podem ofertar um limite mais compatível com o seu perfil. Entretanto, é importante estar atento, pois muitos bancos cobram para o uso de qualquer serviço. Dessa forma, antes de pedir o seu cartão, verifique se a instituição cobra alguma taxa de manutenção pelo produto. Outra dica é, mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados. No caso de alteração de emprego ou aumento de salário, é extremamente importante atualizar os seus dados com a sua instituição. Dessa forma, a empresa pode fazer uma avaliação mais justa para o limite do seu primeiro cartão de crédito. Além disso, mantenha o seu cadastro positivo atualizado. Em suma, o banco de dados do Serasa opera como um currículo financeiro. Essa é uma das fontes de consulta das instituições financeiras na hora de liberar um cartão de crédito ou limite. Outra dica super interessante, gente, é cuidar da sua vida financeira, tá bom? Então, para conquistar o primeiro cartão de crédito, você deve evitar ter dívidas. Quanto menos você tiver, maior vai ser o seu score. E assim, mais confiável você vai ser para o mercado. Agora, uma dica super importante, gente, para você que está entrando no mercado agora e tem pouca informação lá no seu Serasa ou pouco score, é você começar com cartões não bandeirados, tá bom? Então, eu já testei, né, com outras pessoas que estavam com o nome desse jeito, não com o nome do SPC, mas com pouco score de crédito, né? Eu testei fazer o Brasil Card e foi aprovado, tá? E depois que aprovou o cartão, a pessoa usou ele por alguns meses e o seu score foi subindo. Depois disso, conseguiu outros cartões, tá? Então, é interessante que você comece com cartões não bandeirados, cartões de loja, cartão da Riachoeiro, por exemplo, da Renner, né? Você solicita esse cartão direto na loja e você depois começa a utilizá-lo, né? Em pouco tempo o seu score vai subir e você vai conseguir depois conseguir um Nubank, um cartão, sei lá, C6 Bank, uns cartões mais famosos aí, né? Então, é interessante que você comece com cartões não bandeirados, você que está entrando no mercado agora. Pode ser que você tente o Nubank e acaba sendo aprovado, mas é difícil você conseguir aprovação, né? Estante com um score baixo. Nesses bancos grandes, então, é quase que impossível você conseguir aí um cartão de crédito com um score baixo e sem informações financeiras, né? Então, não adianta ficar tentando Itaú, Bradesco, né? Esses bancos maiores que só vai diminuir ainda mais seu score, não vai ser aprovado, vai diminuir o score, né? Então, é importante que você comece aqui pelos cartões não bandeirados. Aqui na descrição dos vídeos eu vou deixar aqui o link desses cartões não bandeirados para você estar solicitando eles, né? E conforme você for aumentando, seu score vai subindo, certo? E depois você consegue os cartões mais famosos aí, tá? Então, é isso, pessoas. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.